Então, o que a gente conseguiu detectar pelos vestígios e com a conversa com quem presenciou o acidente, tem um veículo não identificado, um caminhão baú, que ele freou na pista por causa do buraco, e a carreta estava meio atrás, acredito que sem muita distância de segurança, e com uma velocidade um pouco maior também, o motorista viu que não ia conseguir frear sem bater no caminhão baú, e tentou ultrapassar o caminhão baú. Só que nesse vinha vindo um ônibus sentido Jatai Mineiros, no mesmo instante, e acabou colidindo frontalmente. Então, a causa do acidente pode ter sido, então, esse buraco na pista, na rodovia. E esse outro veículo envolvido, ele não foi identificado? A polícia já sabe que está atrás desse motorista ou não? É, nós temos alguns detalhes sobre o veículo, inclusive a placa, então nós vamos estar encaminhando isso para a polícia civil, para ela estar fazendo a investigação. E o buraco realmente pode ter contribuído, então? Não, porque é o acidente. Tudo que atrapalha o fluxo viário, ele pode causar acidente. Então, eu acredito que o buraco possa ser um dos fatores que causou o acidente. O recente de velocidade do motorista na carreta também pode ter contribuído? Pode ter contribuído, pode ter contribuído, porque ele não guardou a distância de segurança. E, a priori, seria a distância de segurança, eu não posso falar sobre a velocidade, mas é um dos fatores.